Poxa, eu só queria um caderno legal que mostrasse a minha personalidade Mas os meus pais disseram que estavam sem dinheiro E aí me deram um caderno de surfista Sério, um caderno de surfista? Nem podia ser um caderno de coraçãozinho, simplesinho, mas um surfista Ei, você aí? Eu? É, você mesma! E não me olha com essa cara de bunda que eu não sou privada Nossa, que grossa Deixa eu adivinhar Você queria um material bem legal com a sua cara Mas os seus pais não tinham dinheiro pra comprar E pegaram aquele caderno mais fuleiro da loja, né? É Fica tranquilo, que nisso eu posso te ajudar Vem comigo Hello, my peoples! Tudo na paz? Como vocês puderam ver aí na introdução do vídeo e no título também Hoje eu vim ensinar pra vocês como é que você pode deixar o seu material com uma cara totalmente nova Porque eu sei que às vezes a gente não tem muito dinheiro pra ficar comprando aqueles cadernos da Capricho e essas coisas, né? Bem, antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Porque a gente tá começando agora E quanto mais pessoas se inscreverem, mais rápido a gente cresce, né? E também que você deixe o seu like Então vamos parar de enrolação e ir logo pro vídeo Bem, pra esse DIY é bem simples Você só vai precisar de um caderno que você queira personalizar em um alicate Eu acelerei um pouco essa parte do vídeo porque ela vai um pouquinho demorar Mas você só precisa soltar essas dobrinhas que tem dos dois lados do espiral E depois dobrar ela pra ficar reta, né? Pra você poder ir rockeando o espiral pra fora do caderno É só você ir fazendo isso com calma Pra não rasgar nenhuma das folhas de dentro, ok? O vídeo tá acelerado, então parece que eu tô fazendo bem rápido Mas eu fiz bem devagar Essa parte eu acabei perdendo Então não tem como mostrar pra vocês Mas eu vou falar o que eu fiz Foi bem fácil Eu só coloquei a capa que eu tirei Em cima da folha que eu vou usar como capa E marquei com uma caneta todos os furos E depois só furei com o furador E o resto vocês conferem aí agora Bem, agora Depois de você ter furado todas as partes Todos os furinhos que você tinha marcado Você só vai colar a folha que você escolheu Na capa do seu caderno É muito simples É só passar cola em tudo E fixar bem Depois de fazer isso Você pega o papel contact transparente E vai colar em tudo Você tira a pontinha ali A parte da folhinha E vai colocar por cima do furo mesmo Tá gente? Que depois a gente abre essa parte Vai alisando bem Pra não ficar nenhuma bolha É importante que não fique nenhuma bolha Pra isso você pode usar qualquer coisa que você queira Você pode usar uma régua Ou até aqueles rodinhos de louça Ou até aqueles rodinhos de louça Que seja limpo óbvio Nesse caso eu usei uma flanelinha Uma flanelinha que eu tinha aqui E fui passando em tudo Caso fique alguma bolha Você pode voltar Tipo você Pega o papel contact Eu vou fazer ainda a imagem Porque teve uma parte que ficou com bolha É só você voltar E passar de novo Mas toma cuidado Pra ver se o papel contact Não vai acabar rasgando a sua folha Porque se for rasgar Você deixa E no final você Com uma agulha Você fura E tenta tirar aquela bolinha Porque é melhor Ter uma bolha Do que o papel todo rasgado Vai passando bem Alisando bem Até ficar Completamente uniforme Depois de fazer isso Você vai fazer um corte reto Em todas as quinas da capa Pra você conseguir virar melhor Aí é só virar tudo pra dentro Depois de deixar tudo bem uniforme Você vai vir com o estilete E vai fazer um formato de X Em todos os furinhos Isso pra ficar Mais fácil da gente Abrir esse furinho depois Que a gente vai dar um acabamento nele depois Aí pra abrir o furinho Você vai pegar um lápis E vai Vai enfiar ele dentro do furo Pra abrir melhor Ignorem essa madeira aí É porque eu coloquei embaixo Pra não rasgar o papel Que tava aí embaixo Esse papel amarelo Depois de fazer isso Vocês podem ver Que o acabamento ficou bem melhor Por dentro Mais pra frente Vocês vão ver Que eu colei Um pedaço de cartolina rosa Pra dar um acabamento Bem, agora vamos continuar Agora eu vou mostrar pra vocês Como faz a parte do bolso Do caderno Vocês só vão precisar De cartolina E cola Bem, você vai Manter a altura Da folha do seu caderno No caso o meu é 27,5 E duplicar a largura O meu ficou 40 No caso antes era 20 E a parte menor Que vai ser o bolsinho em si Você vai Colocar a altura Que você quiser E duplicar a largura Quer dizer A largura que já tá duplicada Que fica 40 Depois é só colar Uma parte na outra No caso eu fiz uma marcação Porque eu tenho meio que um toque Mas se você quiser fazer de olho Também pode Aí é só dobrar pra cima E tentar deixar o mais reto possível Depois que você dobrar tudo direitinho Você só vai fazer aquele mesmo processo de furar Colocar a capa em cima Marcar com o lápis E depois furar com o furador Eu também adicionei algumas páginas Como o de índice E algumas divisórias E o resultado ficou assim Música Música Para esse segundo DIY Eu recomendo que vocês peguem o copo E o pedaço de papelão Nesse papelão vocês vão fazer um furo Com o lápis Porque aí depois você pode deixar ele secando Sem estragar a pintura Bem Aí vocês pegam Uma acetona qualquer que vocês tenham aí E um algodão Pra aí poder tirar a tinta do lápis Você não precisa deixar perfeito Tirar tudo Mas isso já dá um acabamento bem melhor Música Música Como vocês podem ver Não ficou perfeito Mas isso daí já é o suficiente Música Depois de fazer isso Vocês só vão precisar pegar um esmalte E pintar toda a superfície do lado Menos a ponta É óbvio Mas se vocês quiserem também Vocês podem pintar com qualquer tinta E depois passar Uma base de unha por cima Música O resultado foi esse daqui Se você quiser pode parar por aí Aí é só esperar secar E tá pronto Mas eu resolvi fazer uma coisa a mais Eu vou usar Uma fita de cetim Pra poder fazer um lacinho Aí eu peguei um pedaço maior E um pedaço menorzinho Com o pedaço maior Eu colo uma ponta na outra E com o menor Eu vou enrolando Pra fazer Uma faixa Uma faixa mais Mais curta Música Eu passei com o dedo a cola E eu não recomendo Porque essa cola É muito pequeno Foi muito difícil de tirar Depois você pega esse pedacinho maior E vai fazendo dobrinhas Como se fosse um lacinho Depois eu meço mais ou menos Onde que eu tenho que colar Música Depois disso é só cortar os excessos E colar a parte de trás E aí Só esperar secar Música Após tudo seco É só você pegar o lacinho E o lápis E fixar o lacinho no lápis Com a cola que você preferir Mas tem que ser uma cola forte Porque senão não vai pegar Música E depois você pode apontar Porque com a pintura A ponta ficou meio feia E é só apontar Que tá bonitinho de novo E esse foi o resultado Música Música Para o último DIY Eu usei essa caixa de aveia em foco E fiz dois retângulos maiores de Quinze por dez centímetros E o menor de quinze por dois centímetros E foi bem simples Eu só cortei esses retângulos E depois encapei eles com papel contact preto Música 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 Após ter encapado tudo Eu peguei esse outro papel preto Que é mais grossinho Mas eu não tenho certeza do nome dele É tipo uma cartolina E encapei também Apenas a parte de dentro Importante Não deu pra mostrar pra vocês Mas eu coloquei um fecho De metal Daqui a pouco eu mostro pra vocês melhor Como é que eu coloquei isso Música 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 Eu fiz essa outra parte Ignorei essas linhas de dentro É porque eu tava fazendo outra coisa Que não deu certo Então eu reutilizei uma outra caixinha E eu preciso juntar A largura da lateral E a altura da Desse fecho Juntar tudo e fazer as dobras Pra poder colocar ele Como um fecho Do nosso portable sheet Música Música Aí eu tô mostrando melhor pra vocês Como é que eu tô colocando O fecho Eu só marquei Aí mais ou menos Onde é que ia ficar o fecho Dei uma apertada Até marcar no papelão Marcou Depois foi só dar uma apertadinha ali Pra também deixar uma marca E aí pegar o estilete E furar Aí eu encaixo o fecho Esse meu fecho Tava quebrado Porque eu tinha tirado ele De outro lugar Mas não tem problema Porque depois eu colei ele Aí é só Pulsar ele pro lado E dar umas batidinhas Música Agora Eu vou colar Ele no lugar certo Então você fecha ele Pra você saber Mais ou menos O lugar certo Que ele tem que ficar Aí é só passar Uma cola que seja mais forte Pra poder não sair Música Eu também colei Esse lacinho Que eu fiz da mesma forma Que eu mostrei pra vocês No lacinho do lápis E depois é só Colocar um peso Em cima Pra fixar bem Agora eu vou ensinar vocês A fazer um bloquinho É tipo um dial a isso Pra isso Você só vai precisar De algumas folhas Podem ser de caderno Eu peguei isso De um caderno antigo Mas também Podem ser folha sulfite Se vocês quiserem Pode ser folha colorida também Aí você corta Ela do tamanho Que você quer Aí vocês estão vendo A forma que eu cortei ela Depois de ter cortado tudo Você só vai precisar De cola branca E você vai passar Na parte de cima Pra juntar tudo Tenta passar por toda a superfície Pra ela fixar bem Depois é só colocar Alguns fregadores E esperar secar bem Música E depois Eu peguei alguns post-its Que tinham sobrado Do ano passado E juntei tudo Nessa cartelinha Você pode colocar Na disposição Que você quiser Essa foi a que eu preferi Esse outro roxinho Foi eu também Que fiz da mesma forma E acabou manchando A primeira página Então eu arranquei Bem Esse foi o resultado final Música 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 Peraí Não fecha o vídeo aí Eu preciso mostrar algumas coisas Que eu esqueci de falar Durante o vídeo Sou nova nessa coisa Enfim Os cadernos A parte de trás Eu só encapei Com contact preto E como minha capa Atrás já era preta Mas eu Mesmo assim Eu queria em capa Porque ela tinha Alguns escritos Eu acabei que Coloquei ele um pouquinho Mais pra frente Eu achei que não tinha Necessidade de eu Tampar os produtos Pra depois ter Que abrir de novo Depois E eu também fiz Algumas ideias Que você pode adaptar Ó Eu fiz esse caderno aqui Do Supernatural Que eu gosto bastante Uma série que eu assisto Desde sempre E Esse daqui Do Stranger Things Que é outra série Maravilhosa Mas eu vou mostrar ele Pra vocês Com mais detalhes No vídeo que vai sair Na semana que vem Eu mostrando O meu material escolar De 2018 E também Eu recomendo que No bloco de Bullshit Você coloque também Um pouquinho de cola Dos lados Só na parte de cima Pra ele não ficar soltando Porque senão Ele solta bem fácil Mas não passa na lateral inteira não É só um pouquinho Na parte de cima Ok? Bem, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal É isso